Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Disney Infinity E hoje a aventura é com o Relâmpago McQueen, o nosso gordinho Relâmpago McQueen É porque aqui ele é um pouco gordinho, olha como é que ele é bonitinho, olha só Bom galera, é o seguinte, a gente vai retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos Pra tentar fazer aqui o que ainda nos resta fazer aqui em Disney Infinity Na verdade, a gente já fez muitas coisas, eu acho que tem poucos eventos pra gente poder fazer Ó, o Fimek Misson não tem mais missão, a Flor não tem mais missão, o Ramon não tem mais missão Todo mundo aí com as suas missões concluídas já Então eu vou procurar alguma coisa pra gente poder fazer Aqui ó, já fiz esse evento também, já tá com as três bolinhas brancas Acho ali perto do celeiro também, já fiz as três E aí é o seguinte pessoal, ó, eu vou tentar concluir todas as missões do jogo Vou procurar tudo que a gente puder por aqui Ali também acho que já tá concluído, não tá? Deixa eu ver, acho que eu já fiz isso aqui Assim ó, as três bolinhas brancas Ali tem um negócio de metralhadora também que só funcionava com o McQueen Três bolinhas brancas também já concluí Ali na... Gasolina? Eu vou aceitar, mas não vou te levar lá não Tô com preguiça agora, vai pra lá Aqui ó, três bolinhas brancas, enfim Aqui em Radiator Springs parece que não tem mais nada pra gente poder fazer E aí é o seguinte pessoal, eu vou lá no parquinho do Luigi O que tem pra fazer aqui em Radiator Springs é esse pessoal que fica Ah, me leva pro posto, ah faz isso, faz aquilo outro Acho que eu já fiz tudo aqui, depois eu vou dar uma olhada com mais calma Um pente fino mais completo Mas por hora, aqui olhando bem superficialmente, eu acho que eu já fiz tudo Eu tô indo lá pro parquinho do Luigi Pra gente poder ver se tem alguma missão pra gente realizar por ali ainda E aí é o seguinte... Deixa eu pedir o controle do McQueen porque aqui É o seguinte pessoal, se as nossas missões acabarem por aqui O que a gente pode fazer? A série de eventos, né, de missões, minigames Ela pode terminar Mas nós temos uma infinidade de possibilidades Ah, aqui tem um negócio legal pra fazer, já lembrei Aqui tem um negócio muito legal pra gente poder fazer Que desbloqueamos, me parece, no último vídeo Aqui ó, tem esse evento aqui Vamos ver o que é esse aqui Vou chegar mais perto, ó Quero experimentar, desafio de corrida Vamos iniciar a corrida Certamente deve ter três Iniciar no modo fácil Vai ter o modo médio e o difícil Então vamos partir pra cima Olha o Francesco Benoli A rola e caixa de botas tá aqui atrás também Vencer, eu sei, eu sei disso O mate também está por ali Três, dois, um, vamos partir pra cima Foi, foi, foi Gol, gol, gol Então é o seguinte pessoal É, eu vou fazer aqui os eventos que ainda faltam Você viu que ali tem alguns eventos ainda Pra serem realizados Eu vou concluir todos eles Mas a hora que acabar todos os eventos Aí a gente pode tomar uma decisão juntos Em conjunto por aqui Qual é? Como o Disney Infinity teve uma Grande possibilidade da gente poder fazer Coisas que nós queremos fazer Como por exemplo Construir a nossa própria Radiator Springs Por que não? Ai, droga Porque, é, ao longo dessa série Todos os minigames que a gente foi fazendo Vocês viram que a gente desbloqueou muitas coisas E cada cápsula que a gente pegava ali Tinha aquelas Aqueles presentinhos, né? Que a gente depois pode colocar Na nossa própria cidade Nós podemos construir Droga Não, não Tá muito ruim isso aqui O McQueen não está sabendo aterrissar Eu não sei o que tá acontecendo Me parece A impressão que eu tenho também É que esse jogo também parece Tá meio com lag Tá meio esquisito isso aqui, hein? Eu não sei Ele tá dando uns borrão estranho Tá complicado Não tô gostando disso aqui, não Não é bem como eu costumo jogar Disney Infinity Mas, enfim Vamos avançar Completei a primeira volta Abrimos assim Droga Tá vendo que eu tô falando, hein? Eu não costumo errar essas coisas assim, não Então é uma coisa estranha aqui Olha, ó Tá meio lento Tá meio bugado isso aqui, ó Aí, ó Tá dando umas travadas Caramba Eu não tô gostando disso, não, hein? Tá me atrapalhando Tá atrapalhando minha corrida aqui, hein? Eu não sei Vamos ver como vai ser aterrissagem aqui Aí, ó Droga Olha só Tá vendo? O negócio tá muito esquisito aqui, pessoal Tá muito estranho Mas eu vou continuar Eu vou continuar até o final Eu vou fazer as três Aí, agora foi mais ou menos uma aterrissagem razoável Vou fazer os três níveis aqui Que é o fácil que a gente tá jogando Depois o médio E o difícil Eu vou passar por baixo agora Primeiro eu passei por cima Agora eu vou passar por baixo Então, pessoal Quando a gente finalizar Aí a gente pode tomar decisão junto aqui Se a gente... O que a gente faz aqui em Disney Infinity? Se a gente continua Pra poder... Olha quem tá na minha frente É a Holly, né? A Holly... Droga A Holly tá na minha frente Não é possível Nível fácil Achei que eu tava em primeiro É... Então, uma grande possibilidade Que a gente pode fazer aqui Na nossa série de Disney Infinity Seria construir a nossa Radiator Springs Porque Disney Infinity Tem muitos outros personagens aqui, galera É... A gente tá jogando no playset de carros Vocês sabem bem É... Então, quando a gente joga no playset de carros É só esse universo que a gente tem aqui Não dá pra gente poder misturar Personagens em um determinado playset Mas quando a gente Construir a nossa Radiator Springs A gente pode fazer algumas loucuras Como, por exemplo Eu posso trazer o Jack Sparrow Para passear em Radiator Springs Por que não? Eu posso trazer, por exemplo A Elsa e a Anna Lá do Frozen Para passear aqui Ah, e tem uma coisa também legal Alguém comentou Calma Se não, quase que eu bati aqui No barril explosivo Alguém comentou um negócio aqui Bem interessante Porque tem umas corridazinhas aqui Não é bem dentro do playset de carros, não É... É uma... Alguma coisa fora do playset de carros Porque a gente... Droga Eu fiz aqui Muito louco Gente, ó Tá muito bugado isso aqui Tá dando uns lags muito violentos Isso tá fazendo com que o McQueen... Eu sou ruim assim, não Tá fazendo com que o McQueen se complique aí Ganhei já Pô, show de bola Concluí o nível fácil Não era possível também, né? Errei demais Ó, fui o primeiro Francesco Segunda Ralei E o mate Foi o quarto colocado Maravilha Vamos então fazer agora Mais uma corrida aqui, galera Vai ser agora o nível médio Deve ser três gols também Sensacional Nível médio agora Tranquilo então Vamos iniciar agora o nível médio Nível fácil já ficou pra trás Eu já sei Ele sempre fala que o objetivo É vencer Porque se a gente terminar em segundo Ele não aceita a corrida Como concluída Então Só nos resta vencer A única alternativa Que nós temos aqui é vencer Olha, tá vendo? É o lag, gente É o lag Agora a Carla Veloso Não, não Na verdade não é o lag não Foi a Carla Veloso A culpa da Carla Veloso Que atrapalhou o McQueen Ela deixa O meu personagem Muito nervoso Todas as vezes que eu encontro A Carla Veloso Em algum lugar Seja lá em Carlos 2 Seja em qualquer lugar Em Nas outras vezes que eu encontrei Com ela aqui no Disney Infinity Sempre ela acabou me complicando Enfim Aí ó Aí ó Tô falando Gente, não tá legal Não tá dando Aí ó Como é que eu bato aqui? Como é que eu sou ruim batendo? Não sou tão ruim assim não Mas enfim Eu vou parar de reclamar E vamos tentar Superar todos esses obstáculos aqui Pra gente poder Aí ó Ver isso aqui Tá muito feio Pra gente poder vencer No nível médio Não vou falar nada Vou só curtir o momento Porque esse jogo está bugado Então alguém falou também Tava falando pra vocês aqui Alguém falou Que tem umas corridas aqui Uns minigames de corrida Que dá pra gente poder Por exemplo O McQueen correr contra Aquela Penelope Do Detona Half Tem uma corrida Aquela corrida doce Um negócio assim Enfim Depois eu vou dar uma pesquisada Aqui em outros Outros eventos Pra gente poder realizar Assim que a gente finalizar Todo o playset de Carlos Falta pouco Porque tá vendo o lag? Olha como é que o lag Tá violento aqui Caramba Tá muito esquisito isso aqui Gente Agora eu vou sério Tá muito complicado Olha o McMissile aqui O Matt Meu amigo Está aqui também E o Francesco Bernoulli Está ali Aí ó Foi ótimo Foi ótimo É isso aí Eles querem me atrapalhar De todo jeito Mas não vão conseguir Porque eu vou vencer Ainda essa Sai pra lá Sai Eu sabia que ele ia me dar Um chega pra lá Eu tentei dar um chega pra lá Nele Mas o controle não funcionou Eu não sei realmente Acho que eu tenho que Formatar o meu computador Tá muito esquisito isso aqui Tá muito estranho É Vou com calma aqui Acelerando Bonitamente Voando aqui Tentar fazer um aterrissagem Mais ou menos Consegui Aqui eu vou por fora agora Não vou cometer o mesmo erro Não vou cometer aquela hora não Aqui eu faço um drift Beleza Já passei a cala Que volta é essa? Dois Vamos finalizar a volta dois E abrir a final lap Ó Última Viu como é que tá lag? Como é que ia aparecer O escrito Última volta Bem devagarzinho Entrando ali Vamos esquecer Tô aqui ó Fazendo os drift bonito Sou o primeiro colocado Isso que importa E é isso que tá valendo Porque eu preciso ganhar Essa corrida Já que o narrador Falou isso né O locutor falou Olha O objetivo Vencer É Então eu já tô sabendo isso aí Já estamos na última volta Eu tô quase concluindo né Ou não Não Acho que ainda tem aquela parte Que a gente faz aqui Um drift pra cá Vai passar dentro daquela Daquele túnel Mas eu não vou por cima não Que eu vou por baixo Aí ó Me complicar Menos possível Desviando aqui Desses tanques explosivos Faço um drift pra cá Pra não pegar nenhum Nenhum Peguei nada Olha só galera Esses raios azuis Tão me seguindo aqui E tal Só aumentando Eu não sei Eu tô ganhando muito Agora Tá finalizando agora Sei que eu tô ganhando muita coisa por aqui Eu acho né Agora sim Finalizando Vamos usar o túnel Pra não correr nenhum risco Boa Ganhamos Ganhamos aqui no nível médio Finalizou né Boa Ganhamos no nível médio Show de bola E agora vai ficar faltando Só o nível difícil Olha Eu fui primeiro Mate Cala E fim Mac Missile Olha só Agora só Só confirmar aqui Que só tem duas bolinhas Olha lá Só duas bolinhas brancas Vamos dar uma resina Pra gente poder fazer agora Nível difícil E aí pessoal Se a gente conseguir ganhar De primeiro nível difícil Eu vou estar finalizando Esse episódio de hoje De Disney Infinity Muito doido Cheio de lag Aqui Eu não sei o que está acontecendo Com esse jogo Então a gente tem que dar uma Uma ajeitada aqui Para o próximo episódio Porque não dá pra correr assim não É muito difícil O McQueen O McQueen Fiquei errando muito Carla Veloso passou A Roller já está disparada Lá na frente Carla Não bate de mim não Boa Ai ai Isso Isso Calma Calma Segura o McQueen Gente Eu estou enfrentando A corrida né Dos adversários por aqui E o lag Sabe o que eu lembrei agora Eu lembrei de carros Raceorama Que a gente jogava aqui Aquilo tinha lag Meu Nossa Aquilo tinha lag demais Aquilo era sofrido jogar né Porque eu joguei no emulador Vocês vão se lembrar Nossa antes eu nunca vi essa série aqui no canal O que eu faço Nós temos uma playlist aqui Somente de jogos que nós já finalizamos E o Raceorama está lá Você pode maratonar Assistindo toda a nossa série de Raceorama Eu zerei tudo Eu peguei todas as missões principais As missões secundárias As terciárias E as quarsiárias Se é que existe Eu coloquei Eu ganhei lá hein Você pode acompanhar maratonando Raceorama Completamos a primeira volta então galera Olha só Já abrimos a segunda Tá bonitamente hein Tá bonitamente O Tick aí está me atrapalhando Aqui Eu sou o primeiro colocado Não quero perder essa minha posição Sou o primeiro Olha o Tick 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 Não parte de mim não Olha foi bonito ali agora hein Do jeitinho que o Doc me ensinou Passei o Tick usando o tubo aqui Porque eu não gosto de ficar Logo atrás do Tick Ricks Aí é complicado né Aí é É sofrer muito Calma Aterriza bonito Não 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 Tá tudo errado Droga Vai com calma aqui Vou pegar esses tubos aqui Que eu vou passar por baixo Aí Boa Aumentando o nosso tubo aqui galera Porque já que o lag está colocando essa dificuldade para a gente Vamos ter que usar os tubos mais vezes para não ficar tão distante Sou o primeiro né Ah beleza Olhei ali agora Não Não sou mais Ah eu era o primeiro até agora há pouco Então vamos lá Curvando com calma para cá Agora eu assumi a ponta de novo Apesar que o Tick está vendendo muito caro essa posição aqui Concluímos a segunda volta Abrimos a última volta hein galera Final lap Quase que eu caí de buraco ali Última volta E aí sim a gente finaliza Essa coisa maravilhosa Essa corrida aqui Cheia de lag Cheia de dificuldade Mas que verdade seja dita Não atrapalhou As nossas conquistas até agora né Porque a gente ganhou no nível fácil Nível médio E estamos liderando aqui no nível difícil hein galera Olha só Aterriza bonito Boa Dos males o menor Ah e aí agora eu faço um drift pra cá Vou pegar os tubos que eu vou passar por baixo É a última volta já gente Caramba Vamos com calma Vamos com calma Não erra não Vai com bastante tranquilidade Respirando Olhando aqui atentamente Fazendo os drifts de forma bonita Aí sim Aí sim McQueen Agora faz esse salto Aterriza bonito Ih eu vou apertar o tubo aqui Calma Ih já falei Atrapalhou tudo Atrapalhou tudo aqui gente O que que é isso Deu tudo errado aqui pra mim Deu tudo errado aqui Vou ter que usar os tubos Pra não perder É a última volta Calma McQueen Mantém Mantém Aí vem a vitória Conseguimos Conseguimos Galera não vou fazer mais nada aqui Porque esse lag Foi muito ruim Ele atrapalhou demais a nossa corrida Tick Hicks foi o segundo A Roley e o Mate Foi aí os quatro primeiros colocados Concluiu assim O pódio aqui né McQueen Tick Hicks Roley e Mate Galera o seguinte ó Vocês viram aí que a gente concluiu aquela missãozinha Tem aquelas duas Três pra gente poder fazer O Luigi E aquele amiguinho lá com a cara brava Não tem nada Não tem nada Solicitando de missão pra gente poder fazer Então Tá quase acabando Bom Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Disney Infinity aqui em nosso canal Se vocês gostaram Já sabem Deixe um like Compartilhe muito esse vídeo com seus amigos de rede social E caso você Que esteja assistindo Não seja inscrito Aproveita Clica no botão de se inscrever Pra não perder nenhum conteúdo A gente vai se ver Muito 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 em breve No nosso próximo episódio Um grande abraço E eu fui E aí Um grande abraço